Ainda o Velber para o Luiz Fernando. Passa bonito pelo Gabriel, cruzamento na área, Robson! É despeçado! Robson! Lecheva, cruzamento na área, olha o Robson! Gol! É do Pai Sandu! Outra vez, Robson! Ele faz alegria da torcida bicolor! Uma vitória muito importante. E olha o Robson, vai chutar! Gol! É do Pai Sandu! De novo ele, Robigol! O Robson! Descanteio cobrado, tentou a cabeçada! Gol! Gol! Do São Paulo! No cruzamento do escanteio, uma jogada desatenta ali na defesa do Pai Sandu. E agora uma falta do Elton, a vantagem de bola do Pai Sandu. Olha o Lecheva! Gol! Do Pai Sandu, Lecheva! Olha o Pai Sandu com o Yarley! Ele toca no canto! Gol! É do Pai Sandu e Yarley! É verdade! E olha o São Paulo com o Luiz Fabiano! Gol! Do São Paulo!